Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Lixeira Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Não acredito que até aqui na praia você está tentando me derrotar Tá vendo? Ai, ai, eu não acredito nisso Olha, todos os boistas estão ali E você está tentando fazer uma catástrofe até aqui na praia Por que a gente não vai pra outro local resolver isso? Afinal, se você tentar destruir todo esse local aqui Vai derrubar tudo E vai cair tudo em cima dos boistas que estão aqui na praia O quê? Você não quer saber? Você só quer derrubar tudo? Ai, ai, não acredito, não acredito Então eu não vou poder deixar você fazer isso Eu vou te derrotar Isso mesmo Eu sou o Homem-Aranha E isso só por cima do meu cadáver Então vai ter a de choque Toma isso, Venom Toma isso Agora Desista Desista agora Desista de todos os seus planos Ai, ai, vem, vem pra cá Eu preciso puxar ele pra sair desse pie Senão ele pode acabar derrubando tudo Deixa eu puxar ele pra cá Pra perto dessa pista Pronto, pronto Agora, Venom Desista Desista de todos os seus planos Ai, ai O quê? Você não quer saber? Ai, eu preciso Ele tá tentando fugir Eu preciso prender ele Pronto Teia Vai teia Joguei a teia nele Deixa eu jogar essa outra aqui também Pronto, agora sim Agora você tá preso Desista, Venom Desista de uma vez por todas E ao final Você não vai conseguir me vencer Eu sou o Homem-Aranha E sou muito mais forte do que você O que que foi? Pera Parece que ele tá utilizando a super força dele Ele tá conseguindo escapar, não Sai Sai pra lá, Venom Vai, sai pra lá O quê? Ele tá vindo pra cima de mim Então toma isso Toma isso, Venom Toma isso Ai, ai, caramba E ele tá muito forte O que tá acontecendo com ele? Ai, ai Parece que o Venom Se tornou cada vez mais forte Então toma Ai, toma isso, Venom Toma isso Ai, eu vou te derrotar Eu vou te derrotar de uma vez por todas Ai, caramba Ele tá realmente muito forte, pessoal Olha isso Ai, ai, toma isso Ai, ai Nossa, ele tá muito forte Ai, caraca Nossa Boa Consegui Consegui derrotá-lo Ai, ai Não acredito Não acredito nisso Ele tava muito forte E ele O quê? Por que que as minhas três Não estão funcionando? Parece que ele Danificou meu sistema de teias Ai, pera Eu preciso corrigir isso aqui Deixa eu ver Então vai teia Ai, pronto Corrigi Ufa Ele queria fazer alguma coisa Aqui nesse pi O que será que tava chamando a atenção Do Venom Pra poder Fazer ele vir pra cá? Aqui é só um farol E uma casa de pesca, né? Olha Isso é muito, muito estranho, pessoal Muito, muito estranho O que será que tava chamando a atenção Do Venom Pra vir pra cá Deixa eu ver Se eu encontro algo aqui Nada aqui também Eu, hein Realmente muito estranho Por que que o Venom tava aqui? Deixa eu ver lá em cima dessa árvore Se eu consigo ver alguma coisa É Nada de estranho Eu, hein Realmente muito, muito diferente Por que que o Venom tava aqui? Enfim Ainda bem que deu tudo certo, né? Ai, ai, caramba Acho que eu já vou pra casa Deixa eu só ver Que horas que são aqui Peraí Deixa eu ver aqui Que horas que são O quê? Pera Já é Uma hora da tarde Eu tinha um encontro Com a Mulher-Aranha Lá no parque Ai, não acredito Não acredito Ela vai ficar furiosa Comigo Que eu acabei me atrasando Ai, ai, caramba Verdade, verdade Eu já ia me esquecendo Ai, ai, tá Eu preciso ir para o parque O mais rápido possível Ai, ai, tá bom Tá bom Vamos pra lá Eu não acredito Que eu acabei me atrasando Para esse encontro Ai, ai, tá Vamos, vamos lá Vamos lá Eu preciso ir para o parque Tá Ai, ai, caramba Será que a Mulher-Aranha Já tá lá? Pera O parque fica logo aqui na frente Deixa eu ver Se eu já consigo vê-la por aqui Afinal Ela não pode vir Eu chegando Senão ela vai ser Porque eu tô atrasado Ela tá ali Parece que ela tá bem ali Pessoal, olha Ela tá ali mesmo Olha a Mulher-Aranha Ali Ela me viu O quê? O quê? Que aquilo no cu dela? Não sei Que estranho Mas eu vou falar com ela Oi, Mulher-Aranha Eu já cheguei É Eu me atrasei um pouco Porque Porque Eu tive que passar Numa floricultura Para poder comprar uma Ai, ai Uma flor Uma flor Isso Tive que comprar uma flor Para você E olha só Eu comprei uma flor E é uma flor muito bonita Eu tenho certeza Que você vai gostar Que é essa flor bem aqui Olha, Mulher-Aranha É pra você Essa flor Toma É pra você Olha aí Mulher-Aranha O que é isso que você tem aí na mão? Parece uma caixinha com uma aliança Como assim? Pra quem que é essa aliança? O que pra mim? O que? Como assim pra mim, Mulher-Aranha? Por que pra mim? Porque é uma surpresa? Que tipo de surpresa? Você queria fazer uma surpresa pra mim E me pedir namoro? O que? Como assim? A Mulher-Aranha quer me pedir namoro? Por isso que você trouxe essa aliança aí? Sim? Caramba, pessoal Olha isso Então eu Eu não sei Ai, pera Eu preciso pensar Mulher-Aranha Pera Ai, caramba, pessoal Olha isso Olha isso Parece que a Mulher-Aranha Trouxe uma aliança Pra me pedir namoro Ai, ai, agora Ai, eu acho que eu tenho que aceitar, né? Afinal Eu sou um homem-aranha E eu gosto muito da Mulher-Aranha Esse encontro aqui Era um encontro que eu tava esperando muito pra acontecer Ai, ai, tá, tá Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar isso Ai, ai, tá Ou Mulher-Aranha Então, olha Eu aceito sim É lógico que eu aceito namorar com você, viu? Afinal Você é Mulher-Aranha Eu sou um Homem-Aranha A gente tem que ficar junto, né? Ai, ai, nossa Você tá muito bonita com esse uniforme branco O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram desse uniforme da Mulher-Aranha? Tá muito, muito maneiro Ai, ai, tá Deixa eu pegar aqui esse anel Deixa eu dar uma olhada nele Nossa, esse anel é muito legal Mas, pera aí, Mulher-Aranha Eu tô com o uniforme do Homem-Aranha agora Eu não vou conseguir colocar o anel nos meus dedos junto com o uniforme, né? Ai, ai É melhor a gente deixar pra colocar ele depois Quando a gente chegar em casa e eu tirar o meu uniforme E me tornar o Peter Parker novamente, né? Ai, ai, mas olha Que tal a gente sair pra comemorar Que agora a gente é namorado, né? E a gente pode sair pra comer no McDonald's O que você acha, Mulher-Aranha? Ótima ideia Pode ser? Boa ideia Então vamos lá Vamos pro McDonald's Então, olha Vem aqui comigo Deixa eu te pegar aqui Pronto, vem aqui E vamos Vambora Você vai junto comigo na minha teia Vambora, Mulher-Aranha Vambora Vamos sair jogando teia aqui por cima Deixa eu jogar aqui também Aqui também Muito bem Ai, ai Vamos lá pro McDonald's, pessoal Agora eu namoro com a Mulher-Aranha Olha isso Ai, ai Eu sempre quis namorar com ela Mas eu não tinha coragem pra pedir ela em namoro Afinal, eu sou um pouco envergonhado, né? Afinal, vocês sabem que o Peter Parker é um pouco envergonhado E, ah, ah, o Mulher-Aranha É, a gente já tá já chegando no McDonald's Olha ali É logo ali na frente E, que lanche do McDonald's você vai querer? O maior que tiver? Que? Como assim o maior que tiver? Não, não, não Você não pode comer muito Você, ah, afinal nem come tanto assim, né? Mulher-Aranha O quê? Você vai querer o maior que tiver Ai, eu tô encrencado Eu arrumei uma namorada comilona Ai, ai, eu tô encrencado mesmo, né? Fazer o quê? Tá, então Me aguarda aqui que eu vou verificar qual é o preço dos lanches Ai, ai, não acredito Tá, oi moço Eu quero o maior lanche que tem é quanto? É o Big Mac? Quanto ele custa? Cinco, cinco reais? Só que eu não tenho nada de dinheiro aqui Ai, caramba, e agora? Nossa, e agora? Ô, mulher-Aranha Você tem alguma coisa de dinheiro aí? É porque eu acabei de me lembrar que eu esqueci todo o meu dinheiro em casa Não, você não tem nada? Ai, eu tô encrencado Como é que eu trago a minha nova namorada pra lanchar? E eu não trago nada de dinheiro Ai, ai, eu tô encrencado Encrencado mesmo E agora, como é que eu vou dar comida pra minha nova namorada? Ah, pelo menos ela me pediu em namoro, né? Ai, ai, caramba, nossa Eu acho que eu vou ter que dar um jeito Então, moço Você não pode... Eu... Deixar eu comer o hambúrguer e depois eu pago? Não? Tem que pagar primeiro? Ai, ai, agora? Onde que eu vou arrumar dinheiro? Onde que eu vou arrumar dinheiro?